Quem quer ser voluntário na Copa das Confederações em junho deste ano já pode fazer a inscrição. Até agora, mais de 10 mil pessoas se inscreveram. Para participar, é preciso morar no Brasil e ter mais de 18 anos. Entusiasmo, dedicação e intenção de ajudar é contando com a boa vontade dos brasileiros que o Ministério do Esporte lançou nesta terça-feira o Brasil Voluntário. Pelo programa, serão selecionados 7 mil interessados em trabalhar na Copa das Confederações em junho. Os voluntários vão atuar de forma coordenada com os voluntários da FIFA em uma das seis sedes do evento. Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Para participar da seleção, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, residir no país e ter disponibilidade de horário. Depois de escolhidos, todos vão ser treinados para atender torcedores, turistas, imprensa não credenciada e a população em áreas de grande fluxo, como aeroportos e rodoviárias, pontos turísticos e festas públicas. O programa é para todos os brasileiros. Basta ser maior de idade. Alguns deles ainda podem dar suporte à gestão e à operação do evento. Para a Copa do Mundo, nós pretendemos aproveitar do voluntário o tempo que for disponível. Muitas vezes ele é funcionário de uma empresa, a empresa não libera, mas ele quer ser voluntário no sábado ou no domingo, por exemplo. Nós pretendemos aproveitar também esse voluntário. Nós vamos ceder todos os conteúdos que temos, inclusive com experiências já tidas no Ministério do Turismo, com a própria Inveratur, de fornecer as informações sobre os nossos museus, os conteúdos, tudo, porque isso tem que ser feito também com eles. Nós temos que integrar todo mundo nisso. As inscrições estão abertas no site Brasil Voluntário até 16 de fevereiro. Um formulário online dividido em seis etapas deve ser preenchido pelos interessados, com dados pessoais, formação acadêmica, idiomas falados, habilidades específicas. E, claro, indicar a preferência do local de atuação na Copa das Confederações. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 20 de fevereiro. As atividades realizadas pelos voluntários não vão ser remuneradas, mas eles vão receber uniformes, auxílio, transporte e alimentação. E vão ter um seguro contra acidentes. No final do serviço, todos serão certificados pela Universidade de Brasília pela participação na Copa. O governo federal vai investir 30 milhões de reais no processo de seleção, preparação e treinamento dos voluntários. Para a Copa do Mundo de 2014 está prevista a participação de pelo menos 50 mil interessados. E quer saber o passo a passo para poder ser um voluntário? Acesse agora o nosso Twitter. Estamos postando neste momento um vídeo detalhado sobre o processo de inscrição. O endereço é esse que está na tela. O endereço é esse que está na tela.